Música Daqui é o Monteiro, me explica uma coisa Você conhece o exame do toque aí do novembro azul? Hum, eu tô com a dúvida cara Qual que é a dúvida? O doutor fez o exame com as duas mãos no meu ombro É normal esse rolê mesmo? Que tipo, eu tô fazendo toda semana, entendeu? Pra prevenir bastante Toda semana é isso cara, todas mãos no meu ombro irmão Então Tem negócio de dedo, não é a chibata grossa mesmo Mas não tem um jeito, viu? Eu sou o cara prevenido, pelo amor de Deus Ah, entendi Inclusive tem que fazer também, viu amor? Me fala o nome desse medicare, por favor, pra mim não é Eu não sei o nome cara, né? Tenha vergonha, se eu não quero ir Opa, opa, opa Que arma é essa seu merda? Ah, apareceu aqui né, daí eu peguei Deixa eu ver um negócio aqui Opa, pode ir lá É a revolução dos alunos, é isso pô É a revolução dos alunos Apareceu pra todo mundo Ai Filha da puta Filha da puta Que isso cara Aqui é, se eu abrir eu vou morrer Se for necessário, você anda Muito, muito Tá pronto o Andami, Diana e o WG? Só falar pra rodar Tá, vai ser a ordem Pode rodar o WG Eu e a Diana pegar o ondo mesmo? A porta vermelha O WG vai grudar O WG vai grudar lá na esquina da porta da direita Lá na frente, tá vendo? Tô ligado, balanço O Andami vai logo atrás junto com a Diana depois E vão marcar na porta vermelha No meu 3 vocês vão Tá, vocês vão grudar na parede do Imani ali Tavam grudado ali No 3 1 2 Foi, você tem que levar uns 3 aí, rapaziada Vai, bora Nossa, eu só tomei Só tomei Só tomei, cara Tá, mutou, mutou, mutou Valeu, desculpa E na direita Só tomei, mano Esqueci de desmutar O Andami também foi Ai, desculpa Perdeu, filho Tá na mão um aqui, viu? Tá na mão? Um tá na mão Um na mão Bora, filho O que que eu te levo no colinho? Quer no colinho? Levo no colinho, senhor Não, não, não Porque eu não sou sua mãe Vai andando, filho Vai Vai, filho Vai, filho Toma andando Quem é a primária? Primária da primeira perseguição Então, doutor, fala pra tu Roubaram o seu carro? Roubaram o seu carro Mas ele tá ali, ó Já verifiquei a placa de luz aqui no meu binas Então, doutor, fala pra tu Ela contatou aí na rádio, acerta Falou que os malucos estavam tirando os pertences dela Mas depois ela recuperou o bagulho Aí mandou a lock pra nós, certo? Aí eu vim com a minha BMW ali, ó Linda, aquela ali, ó Aí eu vim aqui Quando eu cheguei aqui na portinha Tinha um moscano saindo Logo, sem querer, de um ratão, tá ligado? O malucos saiu voando uns dois, três metros Aí os parceiros dele ali do outro carro Já colocou a pistola na cara Falou, desce, desce Aí começou, eu sou sujeito homem no bagulho, né? Desci, botei medo dos caras Que eu sou mal, tá ligado, Zica? Aí os caras baixaram Só levou as pertences, entendeu? Filho, filho, calma aí Sujeito mal Não é porque você é sujeito mal Você tem que sair pagando de herói, entendeu? Não, não, pagando de herói não Você tem que entender que você só vive uma vez, filho Não, com certeza Você só vive uma vez, filho Só vive uma vez Toma cuidado Não, não pode ser bom não, tá ligado? Qual é a ideia você vai lá? Meu filho, te manda a cabeça aí, por favor Caraca, tio Eu acabei de ser assaltado, menor Não, tenta não Cara, acabaram de me levar, tio Tô nem aí Eles não vão assaltar não Que isso, cara? Que isso, Zica? Vem aqui, Zica Na moral, por favor Acabaram de me levar ali Eu desisto da vida, velho Eu desisto da vida Oh, me perdoa, cara Que eu não tenho nada a ver com essa vida Oh, leva meu carro, então, velho Deixa ele cá Não, não, leva meu carro Leva meu carro, junto, velho Leva meu carro, velho Deixa ele não, velho Não, não, não Leva lá Deixa eu mandar o rádio Fala pra os caras levar Qualquer coisinha, viu? A arma tá aqui atrás Eles nem tomaram banho Eles nem tomaram banho Vocês são hits? Nossa, vocês estragam o marão Os peixe boiando Vocês vão tomar, seus merda Meu Deus Meu Deus É sério isso? Eu ia fazer isso, né, mano? Ela vai ficar tilt na situação Ai, não, Lins, o Big Show Batei o Lins Abatido, Wilfer É, eu atingi o Lins sem querer Não, pode ficar tranquilo Eu tô aqui pra corrigir seus erros Ô, Wilfer Porra, Lins Só o básico, mano Ai, mano Na moral Quase me assustei Que é essa tua pochete aí, mano Tua bermuda vermelha também Caraca O cara é como? Eu quis, cara Caralho, mano Só tem 3 centímetros, né De distância do chão Se morrer é dois caixões Um pra cacete e um pra ele Fala pro reto Essa porra não fecha o caixão, não, hein Pede Oi, Uni, namorada do Trava Oxe, namorada? Que namorada? Ué, ele tá falando aí no morro Oxe, negativo Eita Ai, Trava, que que é isso? Ela falou que não nem te namora, tio Só que a diferença é que tu é atacante Você tava falando aqui quando eu cheguei aqui que você tava namorando Se explica, Trava, se explica Não vai sair daqui agora, não Ele falou aí que ele tá louco por você Falou que é teu namorado já Que tá apaixonado por você aí No 10 Que isso? Que isso, Salah, mano Que isso, cara? Você tá de errado Viu com meu irmão? Antes dela chegar aqui, tava todo falando que tava casado, não foi? Ô, Val, Val Dá dinheiro aí, dá dinheiro aí pra me tocar de roupa, palhaço Dá dinheiro pra me tocar de roupa? Eu sou o chefe, irmãozinho Você quer pedir dinheiro pra chefe? Sim, porra O chefe dá dinheiro pra nós, porra Tá louco? Eu não tenho Pede pra Uni, tua namorada Não tenho, pode registrar, hein? Dá dinheiro aí, Uni Pra me tocar de roupa Deixa eu ver E quanto você quer? Eita 300, ó Meu Deus E aí, Trava Já tá dando condição pra você, já, pai Vai se fuder, Salah, mano Ele não morreu! Ele não morreu! Ele não morreu! Ele não morreu, mano! Não vai dar um capotão daquele de caminhonete, não, pelo amor de Deus Meu Deus Ah, não As caras falam Ah, bairro, piloto é que nem o Nathan Ah, duvido Você vai chegar lá primeiro aqui, ó Você passa por uma... Tem uma farmácia lá do lado, quase Nossa! Não dá! Ou não dá? Como que esse moleque faz isso? Nossa! Vem daí! Meu Deus Nossa, Neto! Ah, não, cara Chegamos Chegamos, velho Chegamos Chegamos, chegamos Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos, chegamos Tá tudo bem Chegamos no estilo Não, ele não Ele foi buscar o assai dele Opa, familiar Chegai O que que é? Dá as duas colete quando eu sou colete e foco Ahn 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 Opa, papão É tão rápido assim O que que é vocês, hein, mano? Depois do asfalto não chega As obras não saem do papel Pede licença Fala assim Licenciando a moral aí Aí pede licença Liga a sirene e vai embora Chega ali e pede licença Chega ali com o vídeo de licença Eles vão rebentar nós Não vai, cara Eles não vão rebentar nós Ah, xin, senhora, por que ele não? Mano, como é que a gente vai subir ali Se o carro tá na frente? Olha lá, não tem como parar Tá ratão, tá ratão Aí vai sair, vai sair Aí, vai atrás, vai atrás Nossa, nossa, nossa Opa, licença aí, rapaziada Vai, vai, liga a sirene Nossa, sirene, sirene Nossa, puxou, puxou Tá conseguiu, sacou, sacou Puta que pariu Vai embora, vai embora Corre, corre, corre Não, não, não Vai, não Vai embora, vai embora Vai embora Os caras não podem licitar nós, não Vai embora, raridade Porra Vai reto, vai reto Vai reto que é a favela do Gago Do Gaguinha maluca Vai, 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 vai Direito, direito, direito Pouco ali Puta, mano Mano Se joga no meio, tio Se joga no meio Fica com vergonha não Se joga no meio Nossa, a punícia Nossa Meu Deus Mano Grudaram a punícia, velho Mano, não dá, mano Não dá Grudaram a punícia, mano Grudaram a punícia Nossa, apagaram a punícia Na porrada, tio Que isso, mano Que isso, mano Que isso, ó, busão vindo Ó, busão vindo Ó, busão vindo Pronto Eita Garada Mano, o que que é isso, velho Descontrolou, mano Descontrolou Não tem como Isso aqui descontrola, velho Não dá, mano Mano do céu Não, 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 não pode Gravar, velho Que isso, velho Mano No céu Mano Mano Mano, não dá, velho Ó, família Os moleque rebocou tudo Os policiais Na porrada ainda Mano, nossa senhora Mano Nossa, nossa Nossa Parada Meu Deus Mano, olha a cidade, mano Que isso, tá um tormento aqui, parça O que que tá acontecendo aqui, velho O que que tá acontecendo aqui, velho Mano, que isso, velho Nossa, passou até a moto, velho Até a moto Até a moto Até a moto Que isso Pode saber Mano, olha o busão, olha o busão Olha o busão Meu Deus, cara A moto, a moto, a moto Mano, olha, ele passa a mim Mano, olha o busão ali, velho Nossa, tá tendo um tiro Tá tendo um tiro Olha lá, olha lá Mano 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 Nossa, olha o rapaz Não vai pra cima do polícia Vai pra cima do polícia, rapaz Nossa Nossa Foi pra cima do polícia ali, ó Mano 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 Olha o cara pegando polícia ali na porrada, tio Nossa senhora Polícia passou Polícia passou Moleque Mano Que que tá Mano Que isso Que que tá acontecendo, família Que que é isso, mano Chama DM, velho Chama DM, velho Nossa Olha a VTR roubada Olha a VTR roubada Ali, mano Meu Deus Nossa, olha o busão Nossa senhora Mano 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 Não dá, velho Não dá Que que é isso, galera Que que é isso, galera Pode saber, Zika Pode saber Mano Nossa Pegaram o polícia Pegaram o polícia O mafioso ali O mafioso me matou, filho da puta Tu vai atrás Bota atrás desse puto, velho Bota pegar ali o caminhão Mano Que isso, velho Mano Nossa, olha o rebocando A polícia na porrada Deixa eu pegar a Zika Deixa eu pegar a gente Mano, olha isso aqui Olha isso aqui Os caras Rebocou o policial, velho Nossa Passou um busão aqui Sem roda Mano Grudou o cara da mafia com arma Mano 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 O que é isso?